Pessoal, bom dia a todos. Aqui é o deputado Tiago Araújo. Eu faço esse vídeo para informar a população brevense que hoje, pela manhã, eu estive junto do deputado Chicão e do secretário Iranima, lá na Casa Civil, conversando sobre o destravamento da mini-emenda parlamentar, que efetivou um convênio entre o governo do estado do Pará e a prefeitura para a implementação do sistema de abastecimento de água lá do bairro da Cidade Nova II, em breve. Vocês sabem da importância dessa obra, levar água para a população brevense é uma necessidade, é a nossa obrigação. Eu queria agradecer ao deputado Chicão, ao secretário Iran, que se prontificaram a destravar, a resolver o problema, a dar andamento nas obras, a dar a conclusão na nossa emenda parlamentar. E, se Deus quiser, todos juntos a gente vai inaugurar e entregar esse sistema de abastecimento de água, que vai atender milhares e milhares de famílias aí na nossa querida e amada Cidade Breves. Esse é um compromisso nosso, vamos continuar sempre lutando e defendendo o povo de Breves e o povo do Pará. Abraço! 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 Abraço!